Cês já acharam que era vídeo do Psycho, né? Vídeo aqui é de uma live que eu fiz de Crash Bandicoot. Eu voltei a fazer live, dessa vez eu não vou parar, vou fazer live dia 5 dia não, então me segue lá. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar o Crash 3, depois o 1, depois o 2. Quê? Remake, é o remake! Peguei essa conta com o Gabi, me prestou a conta da skin dele, me deu o Ancetrilogy, tá ligado? Tem contato com o Gabi, não sei se cê sabe. Cortex, o que penso que cê tá fazendo com esse marsubial, Cortex? Eu tô fazendo algo que você não faz ideia ainda. Eu vou chamar de Furry, e assim, eu vou pegar e deixar o máximo de pessoas ouvidas ficando desconfortável por um motivo desse. Cortex, você não acha que deve ir no médico pra tratar a sua gagueira, Cortex? Não, não, você já tá gastando pra sua. O que que tá acontecendo? Não deu pra botar o Rolex, peraí, deixa eu comprar lá. Não deu pra botar o outro. Falou! Fiz outro aqui, ó. Ai, eu vou bater em você porque eu sou empoderado. Ah, puta, que pariu? Que porra é essa? Caralho, puta! Que excessivo, velho. A Luna teve seu anos arrombado. Começamos com o nosso Crash ali, olha que bonito. Eu não joguei muito desse remaster aqui, o Leo que jogou tudo já. Pegou todas as relíquias de platina, pegou todos os caminhos secretos. Eu não consigo girar. Segurar o pulo, deixa ele ir mais alto. Hum, será que? Pegar umas zumponas aqui. Nem preciso explicar a história, porque eu acho que todo mundo já deve saber. Crash que ia pegar a namorada, Cortex sequestrou a namorada. Cortex... É isso aí. Que é uma... Como que joga Crash aqui, ó. Você pula e gira. Você girou a vida. Eu girei a vida. Esse é o controle básico. Você tem que quebrar caixas. Fez sucesso pra caralho. Como? Ninguém sabe. O Mario é mais simples ainda e fez sucesso. É, verdade. Você pula nas caixas. O Crash é totalmente o oposto do Mario. O Malu dá soco nas caixas. O Crash pula nas caixas. É o seguinte. Enquanto o Mario você tem um objetivo, no Crash você tem que encontrar o objetivo. Vem, a da puta! O desafio é você pegar todas aquelas caixas ali. Sem um super aquaco. Ah, eu já fiz isso? Mano, legal que o Crash manda os caras pra puta que pariu. No segundo abril é desenvolvimento e ele tem a força de 25 caras. Depende, se for 25 leões não é muita coisa. Mesmo isso é dito pra você. Tem uma quebra de braço então, porra? FIRA DA MOLA! Ah, que ódio, né? Lisinho, moleque. Meu Deus, você acha que você ia morrer. Foi pro outro lado, mas não morreu tudo que você morreu. Nossa, volta de ficar. A gente só precisa destruir essa caixa aqui, ó. Puta que pariu. Meio que eu tô fazendo por brincadeira, pessoal. Eu vou jogar sério agora. Pode falar. Parabéns. Não, não. Tudo estratégia. Só pra o pessoal achar, nossa, que pro play. Só pula e volta. Isso. Tudo entretenimento pra vocês darem risada. Passar tudo direto, que todo mundo vai falar. Ah, que chato. Qual que é graça disso? Mas no jogo normal já demora. Entretenimento, é missão secreta aí, ó. Tirar a gema do cara. Eu amei, sou gay, mas eu gosto de mulher que tem problema. Tá bom? Aqui, ó. Tem uma aguinha aqui, ó. Nossa, a água tá ruim. Você vai fazer 100%? Se Deus quiser, não. Aqui, pessoal. Entendeu? Porque, não sei se vocês sabem, essas caixas são de TNT. Você tem que pular e esperar 3 segundos. Ó, pessoal, você liga nisso aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Vai mais rápido. Nossa, Crash 1 no PlayStation 1 é muito insuportável. Graças a Deus, pelo menos os bônus lá, você não precisa quebrar todas as caixas. Porque até no bônus você pode morrer. Se você morrer, você tem que pegar e fazer toda a fase de novo. Morreu com a Kuwaku duplo. Se o Kuwaku fosse tão foda, ele me defendia do buraco. Viu? Você quase morreu, velho. Vai tomando tudo. Eu tô falando pra não focar nas caixas. Ela tá conseguindo morrer como se ela estivesse focando. Por que eu não posso, hein? Achei que todo mundo podia jogar do jeito que quiser. Mas não, tem que jogar do jeito específico. Vai jogar pra divertir, né? Você tem que esperar tal coisa pra pegar negócio, não sei o que. Tem uma pra tal daqui. Será que é, Rick? Vai, chupa a minha binga, vai. Você não vai conseguir mais de 10 idos. Não, eu faço até 3 caixas. O Kuwaku fazendo walk? Fazendo walk mesmo. Tem um negócio aqui em cima, né? Não. Eu vou pegar. Eu te matou, velho. Digou, me morra, me morra. Eu falei um pokémon, sabe? Morra. Na moral, aquele Pinóquio do Itoredom. Eu quero que vá a merda. É, mensagem política onde não deve? É, porra. É o Pinóquio, velho. Por que você vai politizar a porra do Pinóquio? É que eu não fumo e eu não bebo. Mas não. As mentes fascistas. Foda-se o fascismo. Que criança que vai entender essa merda? Vai tomar no culo. Não, eu vou com água. Não dá pra pegar de primeira, né? Tá foda-se. Ó, vocês vão hoje em Portugal. Vai tomar no culo. Tauna! Vamos pro bono! Uh! Vai derreta. Vai ficar até que chegar. Não, me dá. Meu Deus, para de girar na vida, por favor. Consegui os 10. Eu consegui os 10. E aí? Vai fazer o que agora? Nessa aí tem caixa, viu? Tem joia. Tem como pegar todas as caixas? É impossível perder as caixas aqui, velho. Por anúncio, eu sugiro você tentar quebrar todas. Nem fudendo. Eu não vou, Ger. Não preciso? Pelo amor de Deus. Se eu girar na vida, eu vou te dar um tiro. Eu vou te vaporizar. Mano. Ela vai... Não, não, não. Eu vim cá, Pedrinha. Dá um beijo. Vai morrer agora. Toma. Você não acha que é só um joguinho? Deve jogar por diversão? Vai jogar seu cara. Ele vai jogar aí. Vai, vai. Plático. Vai. Faz recorde mundial. Meu Deus. A SMzinho joga melhor que você. Mano, puta que pariu, velho. Não, não abaixa. Sério, mano. Não posso jogar por me divertir? Aê, diversão? Eu acho divertir. Cara, se tiver conquistado pro game over, parabéns. Você vai acabar de me dar ela. E o Jaleer Crush tem que dar de game over. Olha como eu sou foda. O jogo pra mim é que nem puta, velho. Eu foda. Eu não saio de um jogo até eu não peguei a fazer tudo que dá pra fazer nele. Sute, pai. Jogo bom, né? Jogueira, hein? Viu? Nem girei nas caixas e ganhei. Pô, vai na beirada aí, velho. Faz favor. Beirada? Como é assim? É, vai na beirada. Você sabe que dá pra ir na beirada? Não dá, não. Cuidado com o peixe. A vitória ré já cai, velho. Essas vitórias ré já? Não, são as folhas. E a vitória ré já? Ah, não. Então, é isso aí que eu tinha perguntado. Vamos pegar todas as caixas. O quê? Ah, você tem que girar. Ô, batatão. Ô, batatão. É verdade. O Crash morrendo parece o Nessage. E aí, Jaxx, que é o Aquatim. Não assista. É só fecha sozinha, cuidado. É, eu sei o básico de Crash, tá bom? Ela gira na carinha. Engraçado. Eu acho que eu vou fazer isso no próximo. Não. Vai pra próxima fase, 30 bits. Vai. Não, não, não. O que você tá fazendo? Só uma gameplay que o cara dá um dinheiro pra ele não matar cachorro de mentira. Ah, você pulou a animação dele levantando o seu cup. Ah, droga. Para de pular. Ó, o chefe mais difícil da história, gente. Todo mundo sabe. Eles deixaram ele mais difícil ainda, velho. Como se já não fosse difícil. Você não vai morrer no papo-papo, né? Eu tentei dar dano enquanto ele girava o martelo, só que não deu certo. Aqui, ó. Parabéns. Sabe que no Playstation 1, quando você matava ele, você podia morrer ainda pra ele ir caindo? Sério? Aham. Morri! Eu esperava, eu esperava. Fala, você não sou eu. Eu não sou o Leo. O quê? Você falou no pau dele. Personagens que são lésbicas e você não sabia. Número 1, Coco Bandicoot. Por quê? Ela dá a mão pra tal no Minecraft 4, sendo que claramente são sinal de amizade. De união, quer dizer. Eita, dei dano sem querer nesse. Eu gosto do ícone dele. Cuidado! Fica aqui, ele me mata? No último ciclo dele, faz o favor, pode girar enquanto ele tá... Descobri o macete do papo-papo. Parabéns, toma um biscoito agora. Aqui, ó, suas palmas. É engraçado, é engraçado o Jingle Dial, véi. Uh! Arregão. Não, você não vai morrer pro papo-papo, né? Parabéns, morre instantaneamente. Lento, desprezo total. Tarde demais pra pegar e falar. Ah, então eu não tenho nada, não sei o quê. Máquina do tempo da coca. Eu posso jogar com a coca agora? Saico tem micro-p... Deixe seu like, se inscreve, vire membro. Segue a gente no Twitter, no Instagram e no site roxo. Tchau, tchau.